Como parte do enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR, o CEP, aprovou uma resolução que regulamenta as atividades de ensino nos cursos de graduação durante a crise sanitária. A proposta foi a adoção do ensino remoto emergencial, com novas diretrizes para as atividades acadêmicas. O período especial foi adaptado para possibilitar o adiantamento do currículo durante a suspensão do calendário regular. O ensino remoto emergencial guarda muitas semelhanças, usa instrumentos que são comuns à educação à distância, mas não é exatamente educação à distância. É um formato de ensino voltado para esse momento que nós estamos atravessando. Ele foi pensado para esse momento, nós tivemos tempo na Prograde de preparar uma estrutura para formar os professores, para apoiar os professores, para apoiar os estudantes, tivemos tempo para preparar as nossas plataformas de educação, de aprendizagem virtual. E, portanto, nós estamos prontos para esse trabalho e já fizemos ao longo da semana passada, estamos fazendo aqui a segunda semana de experiência com o ensino remoto emergencial. A proposta, que está na segunda semana de aulas deste primeiro ciclo, indica que a oferta de disciplinas do período especial é de caráter voluntário. Portanto, os estudantes terão a liberdade de realizar ou não as disciplinas neste momento. A recusa ou impedimento em fazer a matrícula não irá causar nenhuma restrição de direitos após a retomada do calendário acadêmico. O terceiro ciclo terá matrículas abertas do dia 1 a 5 de agosto. A avaliação da Pró-Reitoria de Graduação até aqui é positiva. A nossa avaliação é que está indo muito bem. Nossa universidade, a nossa comunidade universitária respondeu muito bem a esse desafio, mesmo sabendo que a nossa compreensão do ensino, a nossa concepção do ensino, a nossa preparação para as atividades de ensino é para o ensino presencial. Hoje nós temos, então, matriculados no primeiro ciclo de oferta, que iniciou na semana passada, nós temos 11 mil estudantes mobilizados. São mais de 80 cursos que ofereceram cerca de 600 disciplinas. Portanto, então, nós mobilizamos uma parte equivalente a um terço da UFPR. Para o ensino remoto emergencial podem ser alteradas as avaliações, a bibliografia, os procedimentos didáticos e a carga horária semanal. Porém, a carga horária total da disciplina será a mesma de quando ofertada em período regular. A presença ficará condicionada à entrega de atividades realizadas pelos estudantes. A matrícula das disciplinas será realizada pelos próprios estudantes no portal do aluno ou no sistema SIGA. É uma experiência exitosa até aqui, claro que ainda temos muito pela frente. Temos que percorrer todo o período aí que vai em torno de dois meses para que a gente possa ter uma melhor avaliação. Mas, até aqui, a experiência foi muito bem sucedida, porque muito bem planejada, porque muito bem discutida com todos os segmentos da universidade. Tivemos tempo para isso, paralisamos por muito tempo as nossas atividades de ensino, mas não estivemos paralisados. Estivemos trabalhando, preparando isso que hoje nós estamos podendo ofertar à nossa comunidade como uma continuidade das atividades de ensino, uma continuidade, repetimos, precária, uma continuidade que nós não esperamos manter no futuro. Tão logo as coisas se voltem ao normal, a gente tem um normal onde possamos retomar as atividades presenciais, nós retornaremos às nossas aulas presenciais, como sempre fizemos.